O que é isso? Belacor Carbinger A gente pode levar a cena aqui por cima Embora daqui por cima não vai vir nenhum exército. Ah, pode ser daqui mesmo, velho Não anda muito não para a gente não tomar atrição Capitão Nascimento Entra na escuridão Nunca Eu tenho feito um caos Deixe-nos corretos Deixe-nos corretos Aqui Nossa, ninguém podia ser nervosado, ia ser tão legal Neferata, Neferata Se não torna eu pego essa bagaça aí O que é isso? O que é isso? A força de força Muito bem Aqui é só esperar o repo depois volta para o portal Meu exército, vamos entrar aqui Eu vou ajudar lá onde eu teleportei o Ifrit agora Para ele não ter que lutar sozinho no meio de tantas idades Ok, fica mais tranquilo Eu poderia montar mais um exército, mas eu acho que eu não preciso Vou ajudar os caras antes que eu esqueça aqui, né? Antes que eu passe o mouse pelas construções, deixa eu salvar porque vai que eu perco meu turno inteiro, não sei como é que é Agora sim Agora sim Uma coisa que eu queria pedir para os meus Até bem que eu salvei, né? Ah tá, achei que tinha crachado Uma coisa que eu queria pedir para os meus vassalos, para eles já vão fazer a batalha Eles iriam bater aqui no Sigvod Se eles batessem no Sigvod para mim ia ser lindo Eu quero ganhar para a conquista Só vou derrotar ele para fazer campanha de vitória curta Então o mouse está indo para cima ele também, boa Vou mandar todo mundo, cadê? Você também, o Vix não está fazendo nada Vocês estão sem fazer nada, tem que ir para cima dos caras aqui, velho Cadê a facção do Daniel, que não fez nada Vai lá também E você aqui Tô cheio de vassalos, se eles tivessem o mínimo de indecência de querer ajudar a fazer alguma coisa de útil A gente estaria já no meio mundo devastado E essa esfera que pega o povoado aqui Não quer ser meu vassalos ainda, né? Vou tentar juntar quantidades absurdas de dinheiro para ele Se eu conseguir chamar esse homem sem vassalos para atacar o Sigvod para mim Vai ser perfeito Perfeito. Podia ter mandado os Femmers também atacar eles. Os Femmers estão brigando com abalitônicos. Os Feliz... Amém. 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 Vamos ver se eu só quero encarar os dois exércitos que eu teleportei lá do lado. Amém. Amém. Tá com o Major de Campeões aspirantes. Duas full stacks. Tá bom. Hum... Vamo lá. Mais uma vez o DOOM stack de campeões aspirantes será botado à prova. Vamo lá. Só tem que matar esse mecanismo morto aí antes, pra evitar problemas. Vamo lá. Eu trago uma tempestade. Acertável. Vamo lá. Vamo lá. Puxa um pouco mais. Como um. O Caos vem. Eu sei se eu matasse aqueles mortos. Esse cara aqui não tá level alto pra matar ele rápido. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. O Caos é um. É melhor esperar, eles que atacaram a gente mesmo, quando a mecanismo morre fica sozinha e tira pra cima dele Da onde tu tem essa magia? Se tiverem afim de vir pra cima, vocês me avisam Ah, eu bora jogar um negócio de fogo agora Deixa aí, dura 20 segundos a minha magia Imagina muito perigoso pra soltar perto da minha astrópia Lá vem a primeira cobaia Isso aqui, tadinha Bem cheio de vontade Mas olha essa galera Tem quem quer E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é o novo modo da vence? O que é o novo modo da vence? O que é o novo modo? O que é o novo modo da vence? 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 O mais que eles já batem no momento Feliz! Os campanhas pirantes nem tão buffadas ainda 100% Ainda não se é um dos campanhas pirantes A gente não tem que ser um dos campanhas pirantes Mas eu não sei que a gente não tem que ser um dos campanhas pirantes Não são até mesmo sem mod Se você pegasse as tecnologias que buffam os campanhas pirantes ali Não são até mesmo sem mods De cada deus fica muito forte. Você pode fazer isso de um stack mesmo sem mod. Vamos destruir a bomba. Senão a batata não vai acabar nunca. A batata não vai acabar nunca. Eu vou... Lurem para eles. Chaos Unlist. Por que lutarem seguro. Vem eles todos. Vem eles. Os corpões estão sofrendo bullying aqui. Vem eles. Vem eles. Vem eles. Vem eles. Vem eles. Eu gosto do desespero de invocações. Tipo... Eu faço isso igual. Vem eles. Mas é porque os senhores de Nagashi quando eles tem que fazer uma tecnologia. É quase que tecnologia. Se eu me lembro bem. Aqueles que estão na carruagem sem senhores de cromancer podem invocar esqueletos. Além de ter um Hennemar morto. Eu adoro o desespero. Você encosta neles e do nada é churro. De três espíritos no seu pé. Cara, não sei se vai dar para a gente fazer boss não, mano. Mas eu gostaria se desse. Se desse ia ser bem bom. A gente fez um que estava devido de ontem. No começo da live. Glórias! 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 Eu vou ser um dos corpos! Eu te reforçei. 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 Eu sou um poder de escolar. Eu sou um poder de escolar. Glórias para a corpão. Eu sou um poder! Onde são os palpões? O que é o que é o que é o que é? Ele é o que? Ele é o que? Eu vou fazer isso! Quero que eu peguei! Volta-se! Por seu tempo, guarda-se! Campeão das Nights! Será que só faltam esses dois necromanos aqui que eu não vou fazer nada? Pode pegar a experiência aqui. Mais um ataque, velho. Aqui é a neferata, o blazer está bem no lixo. Vou ter que lutar esse aqui a sério. Vamos lá, velho. Tem que lutar uma batalha desse nível aqui é complicado. Eu vi que a neferata está na batalha, mas só tem um lado ruim. Ai ai, vamos lá. Por que a câmera começou aqui? Tá meio doido esse devinho, né? Enfim, a gente tem muita artilharia para usar e um gargalo à nossa frente. Acho que não preciso dizer mais nada, né? Já me conhecem o suficiente. Enfim, a gente tem um guarda infernal de glaive de fogo para ajudar a gente. Eu não acho que não vou me definir o suficiente, cara. Eu não vamos cumprir a certeza. Vou levar para o sucesso. Eu vou levar a minha palavra para a sua cabeça. E o reino do seu não, cara. Eu vou levar para quem você não se importe a missão. Você não vamos cumprir agora vai parar. Porque vai lá. Você não vai acontecer para quem você não vai encontrar. Eu vou levar o suficiente. O que é que eu vou levar você. Eu vou levar o seu trabalho. Caneferat escondido Foi quase um chute dos super campeões aí, os dois tiros dos cantos de inferno se juntarem um só A mudança de pranks parece que eles estão querendo vir pra cá Esse virou de alvo e o cara não foi dado Eu escolhi esse móvel a 34 de velocidade Se eu não me engano é 40 e pouco Veja aqui! Clique no chute! Traga em suas ruas! A luta! A luta! A luta! A luta! Vamos lá. Agora é festival de tiro aqui. Tem quem está insistindo em acertar no Efrata. Vou fazer um pelotão de fuzilamento desse cara aqui. Vamos ver como é que fica a roupa dos anéis do Caos. Aí é bonitinho. Achei que ia ficar verde, mas esqueci que estou jogando de vieiros do Caos. Mas toda preta ficou bonita também. Prepara que daqui a pouco vem eles ali. Fazer por vir. Boa, boa, boa. Estão tentando juntar os exércitos para mexer. Péssima ideia, amigo. Volta para lá. Volta. Volta. Eu sou da bala. Eu sou da bala. Eu sou da bala. Agora parece que está com a intenção de se aproximar aqui, hein? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não! 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 O Brasil era matar na América dele não! Essa aqui foi muito fácil! Essa foi o que eu vou lutar! Foi legal bombardear tudo! Não! Não! A prova que o Nagash é fraco é a barrinha de força dele ali! Olha como é que está! Eu estava com umas ideias birutas que eu já vi em uns canais da gringa! É um desafio nada a ver! Mas o pessoal gosta! Então... É tipo assim... Estou jogando... Estou jogando... Sei lá... Vamos supor... De Thorgrim... Meu objetivo é chegar na lustre... Vivo! Todas as invasões do mapa... Declarando guerra em todo mundo! Coisa de louco assim, sabe? Daí que também tava a habilidade de edição pra fazer algumas coisas... É, virei força 1, gente. Agora somos força 1 na campanha. Meu amigo, não acabo os eventos. Profecia de sacrifício. Os mais poderosos videntes de Tzint revelam a localização de cada sacrifício feito em nome dele. Ponto de lealdade mais 25% por aliança e marcelade de Tzint. Relações diplomáticas mais 15 com facções Tzintianos para cada dado de Tzint ativa. A ideia é que você teve de 3x você no MP e achei uma boa. Qual é a ideia? Me relembra, por favor. DUMON PUTS 6 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 14 13 15 14 15 14 15 20 15 Que era você se encontrou e caiu, né? Mano, será que o mapa do Old World é mais estável para jogar muito poder? Eu estava pensando nisso, eu estava testando uma campanha dos anões lá, né? Eu ouvi essa dúvida na cabeça, se não é mais estável que esse mapa do jogo base. Será, mano? Aqui não tem mais nada de Nagashi, só ali embaixo para o Capitão Nascimento. Então aqui dá por encerrado. Príncipe e Príncipe. Nascimento e Príncipe. O mundo será vencedor. O Nagashi estava com umas 20 e pouco ainda. Boa parte é naquela região ali que eu teleportei agora. A cidade de Kasi não. Agora se eu pegar a cidade eu vou bater nesse cara aqui. Que é um exército a menos. Após dar tempo não agacha respirar, se ele respirar a gente já sabe né, mais 50 exércitos na mão dele Marininha democraticamente por força da arma E, eu tenho arrastado Tem pessoas que me arrastam, se eu puder Entra na escuridão Eu tenho um caos que manifestou Eu não aguento Dêmon Prince Há favor para ser Vai com fúria Dêmon Prince Entra na escuridão Destrução para todos Deixar esse vassal livre para fazer o que ele quiser Servir ao ventre Eu não vou escapar do destino Belacor Eu não vou escapar do destino 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 Dêmon Prince Eterna blasfêmia Servir ao desculpado Descure seu Descure seu Descure seu Um vencedor é um vencedor. Dorg... Eu estou tentando chegar em Mordaheim aqui, mas está meio complicado. Vou deixar esses exércitos ficarem perdidos. Aqui, ele está repondo, subiu de level por sei lá porquê. Minhas orações estão respondidas! Demônio! Aqui não é muito favorável para o nosso negócio, mas acho que... Esse lado aqui vai ser o menos pior. Para pegar o ângulo bom de torre, que não tem a floresta que aparelho. Deixar o pelo dos campeões aspirantes limpar a muralha. Depois que eles limparem a muralha, a gente vai lá e sobe com os bacamarcas. O bacamarca subir na muralha e acabou a batalha. Quentissem em ferreira para os Quentissem em ferreira." O que é que vai fazer? Em puxar com o balanço. Quentissem! Quentissem! Quentissem... Quentissem? O que é isso? O que é isso? Não tem ninguém que conseguir contestar aqui se ficar nessa muralha O que é isso? 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 Annihile-e-ping! As recompensas também do Street Reader estão bem boas, essa doa também estava boa dos docinhos O cara é bem generoso com as recompensas Solta-lhe a estação do Street Reader está e a força de speed Toa a S.E.H.I.A.R.A.R.A.R.A.R. Braços para o fim! A B.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R. E a B.A.R.A.R.A.R.A.R. A B.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R. A B.A.R.A.R.A.R.A.R. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você está com medo? Apenas em piscina. Glória ao Black Shedder! Sim! O que é que eu tenho? . 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 Vou até com a mãozinha na cabeça 2 Impecial 3 Inscreva-se O Pestan Kronz! Aque de Amor! Ah, estou só você, eu acho. NICE